Cada fim de semana que eu vou fazer show em algum lugar e sempre vem alguém falando que minha música ou minha música fez parte da vida das pessoas. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive vontade de estar nos palcos. Eu acho que eu me sentia tão feliz, tão feliz fazendo aquilo, que eu pensei, por que não eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Por que não seguir isso e ser feliz pro resto da minha vida? Eu, desde que eu me entendo por você, eu sempre tive vontade de estar nos palcos. Eu, desde que eu te amo, eu sempre tive vontade de estar nos palcos. Eu, desde que eu te amo, eu sempre tive vontade de estar nos palcos.